Eu tenho admiração pela batalha, olha onde chegou sendo quem é, é muito foda, aí a pessoa vira e fala, é uma merda, eu falo, é você que é foda, então assim, todas as pessoas que sentam ao meu lado e começam a falar mal de alguém, elas tem a minha presença por mais 15 segundos, o que que você tá falando mal de alguém cara, não me interessa, não me interessa, não tem nada que vai acrescentar pra minha vida e principalmente pra sua, então assim, a pessoa começa a criticar alguém, eu já disse isso nos outros podcasts e tudo mais né, cara que nem mano, a pessoa critica o Neymar, eu era uma dessas pessoas, você era uma dessas pessoas, o Léo era uma dessas pessoas e essa briga contra esse antigo nós é constante, é isso, é constante, então assim ó, o que que é o grande, a minha grande parada hoje, é que é o policiamento total, é o orar e vigiar e pra não voltar nunca velhos hábitos, você ensinar pra alguém que não tá afim de aprender, você é muito trouxa, porque é mais fácil conversar com esse copo d'água, conversa com essa água assim que é melhor, então é por isso que eu digo pra galera assim, muito cuidado cara, que conselho cara, conselho, conselho o seu exemplo e aí agora na história, aí é outra história pra quem tá assistindo um podcast, aí eu estou buscando algo, estou querendo ouvir uma conversa e no meio desse bate-papo eu adquiro algo pra mim, aí é sagacidade, mas ninguém tá te dando conselho falando o que que você tem que fazer, exato, você entende a diferença, se não a gente já faz um arrasta pra cima e isso não é o tua vibe né, então o barato do negócio é assim né, a gente conversa aqui com quem tá buscando cara, quem tá buscando, quem tá nessa sintonia vai captar, o amor é uma coisa, é a coisa mais importante do mundo claro, mas admiração é muito especial, é verdade, admiração é tudo, sabe assim ó, eu amo, você pode falar, eu amo a minha mulher, eu amo meu branco, você ama, amar é cuidar, é amar, você ama, mas admirar de você olhar pra sua mulher e falar, que mina foda da porra cara, sabe que trampo sensacional que o Léo faz, que espetáculo, caralho sabe, a admiração é a cereja no topo do bolo, então isso aí você precisa tá sempre buscando e tendo, e quando você perde admiração, tem um sinal aí. todo mundo vai errar, quem erra menos ganha, quando a pessoa entende isso, para a cobrança da perfeição, só teve um perfeito malandro, todo mundo sabe quem é, se você não sabe, chama Jesus Cristo, o Zika, ele era o Jordan da parada. na época dele, era o Jordan, Jordan, foda. não, tem uma frase cérebro do Jordan, não é que ele fala, que ele, as cestas que ele errou, que foram, tipo, ah você errou, cara, eu errei, mas enquanto eu acertei. tem um, ele tem um comercial que é muito foda, que ele fala, eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira, tipo, 27 vezes eu tive a bola do jogo na mão e eu errei, ele vai contando todas as derrotas e todos os erros, e ele fala assim, eu falhei, falhei, falhei e falhei na minha vida, é por isso que eu sou um sucesso. e todo trabalho, mano, é fantástico e honrado, é que as pessoas classificaram com grau de importância, e não tem nada a ver, trabalho é trabalho, é a mesma importância para um cenário universal, a maneira como você executa o seu trampo, é o mesmo cenário, ninguém tá preocupado se o cara é o rei, outro dia eu vi essa parte, ou se o cara, olha, você vê que eu tô pondo em situações para o cara comparar com uma pessoa, compara, que eu não gosto, um rei, ou um gari, ou um zelador, ah, isso é muito mais importante, importante para quem, cara? eu vi isso outro dia na internet, o cara falou, quando você joga um jogo de xadrez, o rapaz, aquele filósofo super ninja, o Cortella, eu tava falando uma coisa que era sobre o jogo como um tabuleiro de xadrez, você tá jogando, você tem o cavalo, a rainha, o rei e o peão, no final do jogo, o rei e o peão vão todos para a minha caixinha, joga o jogo que for, tá todo mundo no mesmo lugar, então assim, não despreze a profissão de ninguém, e pelo contrário, admira, admira cada uma delas, cada uma delas, porque são todas essenciais para essa engrenagem rodar perfeitamente, e cada um escolhe o que quer, você não é mais importante que o malandro, porque você tá deste lado da câmera do que o cara que tá agora, sabe? Então assim, a comparação é que fode o rolê, sabe o cara sempre pergunta, desculpa, mas o cara sempre pergunta para mim, quem é o melhor, Michael Jordan ou LeBron James, os dois são foda, cara, porra, você fala bravo, eu falo, falo para o cara saber isso aqui, eu falo, seu imbecil, aí o cara fala, quem é, eu falo, cara, mas ele foi que é o melhor jogador de basquete, ele fala, amigão, você é muita gente espetacular, cara, aí ele fala, eu falo, é a mesma coisa que você pergunta, quem é a mulher mais bonita, eu falo, mano, olha, dá uma olhada, pelo amor de Deus, sabe, eu falo, vai de acordo com o seu gosto, sabe, com as coisas que você admira, com o seu olhar, você vai encontrar características em cada jogador, que você tem, sabe, você tem uma que te deu, fala, pô, eu me relaciono com esse cara, e eu não relaciono, mas eu sei da grandeza dele, mas tem as pessoas que eu admiro mais do que as outras, porque assim, mas não me entendo errado, eu vejo toda a grandeza que eu respeito, mas eu me sintonizo mais, me conecto mais, então assim, para de comparar, cara, e se achar mais importante que ninguém, porque você não é. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, Legenda Adriana Zanotto